Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. E hoje o comentarista Gustavo Duvalli fala sobre a divulgação da prévia da inflação que subiu acima da expectativa. Olá, amigos. O IPCA 15, divulgado ontem pela manhã pelo IBGE, mostrou que efetivamente a vida do Banco Central não vai ser fácil daqui para frente. Efetivamente, o índice veio acima das previsões. Ele registrou uma alta de 0,30% nos preços do IPCA 15 de julho, que vai de 15 de junho a 15 de agosto. Ou seja, pegou metade do problema dos combustíveis, que fez com que o grupo transportes tivesse a maior alta de 1,12% nessa medição. Apesar do índice ter sido menor do que o do mês de junho, que foi 0,39%, o acumulado de 12 meses subiu. E subiu por uma razão muito simples. Em julho de 2023, nós observamos uma deflação, ou seja, os preços caíram 0,07%. E como a medida de 12 meses passados, você soma a inflação corrente, diminui a inflação passada, o IPCA 15 acumulou uma alta de 4,45% nesses 12 meses. Apesar da alta no ano ter sido 2,82%. E tudo isso fez com que o resultado viesse acima das expectativas do mercado, que previa uma inflação de 0,23%. O problema desse 4,45% na janela de 12 meses é que ele está, vamos dizer, 0,05% abaixo do teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação. E isso, com certeza absoluta, na minha opinião, na minha opinião, por favor, o Banco Central vai continuar na sua estratégia de manutenção dos juros no patamar atual. Ou seja, eu não estou vendo a possibilidade de uma redução de juros nas próximas reuniões, tendo em vista uma série de fatores, mas, evidentemente, essa medida da inflação do IPCA 15 vai fazer com que o Banco Central pense duas vezes antes de voltar a cortar o juros no Brasil. Vamos ver como vai ser o IPCA do mês de julho, que deve sair na primeira semana de agosto, e vamos ver se essa alta se mantém ou não. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.